Fala torcida vascaína, sejam todos bem-vindos, vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo aqui para vocês novas informações do Vascão, pessoal, Pedrosa aí atualizando tudo que há de notícia boa do Vasco da Gama, que está em busca de um novo técnico para a continuação da temporada, já deixando os créditos aqui aos canais das SBT Sports, se não é inscrito no canal se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então pessoal, isso faz uma enorme diferença, agora sem mais enrolação, bora para o conteúdo. ...lesão no joelho e não viajou com o grupo, além disso com a saída de Ramon Dias, a missão ficou nas mãos de Rafael Paiva, ex-técnico do Sub-20, que vai comandar o Vasco no confronto contra o Fortaleza. O interino terá dor de cabeça para escalar o time, já que não terá Payet e João Vitor, que foi expulso diante do Água Santa. O técnico teve apenas dois dias de treino e a tendência é que ele deve optar por três agueiros, Corras, Maicon e Léo. Para o meio campo, Galdames deve voltar ao time titular para fazer a função de Payet. O Fortaleza terá três desfalques certos, mas vem numa melhor fase que o Vasco e, além disso, tem uma vantagem em cima do time de São Januário. O Vasco não vence o Fortaleza jogando no Ceará há 21 anos e o Leão ainda vive grande fase com nove jogos de invencibilidade e, na Sul-Americana, lidera o Grupo D com 100% de aproveitamento. O Vasco passou do Água Santa nos pênaltis e vem de uma semana turbulenta com protestos, cobranças e mudanças. Em meio ao caos, o Vascaíno espera que essa partida seja essencial para conseguir um alívio para o time. Pedrosa, como será que vem esse Vasco hoje? O que vai acontecer? Lembrando que é com o técnico interino, Rafael Paiva, que vinha fazendo um bom trabalho no sub-20. Mas ele não estava no Cariocou? Esse é o nosso grande Rafael Paiva. É o que a gente está sozinha agora? É. Ele vai conseguir apresentar o programa. A Pri vai se auxiliar, pô, entendeu? Ah, a Pri vai se auxiliar, perfeito. E aí? Quem é o Rafael Paiva, que não é o nosso querido aqui do SBT? É um treinador do sub-20, que chegou para substituir o William Batista, foi campeão, inclusive, agora da Copa Rio, em cima do Flamengo. É um cara que sempre trabalhou com jovens, sabe trabalhar com jovens. E até por isso, por exemplo, o Paia não vai para esse jogo. Por quê, Pedrosa? Porque o Criciúma, na partida contra o Criciúma, o Paia fez um teste. Ele foi liberado pelo departamento médico e ele fez um teste porque ele jogaria apenas um tempo. E também para saber como ele se sentiria em uma partida de alto nível, uma partida de Série A. Porém, o Paia não se sentiu 100% confortável, não se sentiu 100% confiante ainda com o joelho. E por isso, o departamento médico resolveu poupar o Paia dessa viagem, de um gramado também que não é perfeito. E também de um jogo que vai ser muito pegado diante do Fortaleza. E aí, o Estrela, que é um garoto da base, vai ser relacionado, foi relacionado. Mas o time titular do Vasco da Gama deve vir com três zagueiros. O Maicon, o Léo e o Rojas. Paulo Henrique e o Lucas Piton. Esforza, Hugo Moura e Matheus Carvalho, três volantes. E lá na frente, o Verrete e o David. Claramente um time que é montado para não perder de muito. E eu acho que tem que ser assim mesmo. Porque hoje o Vasco precisa melhorar o sistema defensivo, precisa de ser alta, muito pelo contrário. Espero pior, a verdade é essa. Mas, sempre vou torcer pelo Vasco da Gama. Poxa, olha, Viní, eu vou dizer uma coisa. Eu sempre falo, eu tenho o Vascaíno em casa, eu fico chateada com o que estão fazendo com o Vasco da Gama. Eu juro pra você. E hoje saiu o balanço. Olha só, o Vascaíno não merece isso não, Viní. Olha o que a gente está falando de um Vasco que demorou meses e meses para demitir um treinador que claramente não estava dando certo no ano passado, que foi o Barbieri. Pagou a conta cara, que foi para brigar para não cair durante toda a temporada, a eliminação do Capa do Brasil dentro de casa. E aí, para um treinador que estava acontecendo, né? A gente sabe que com todas as limitações que existem hoje no Vasco, o Ramon fazia um bom trabalho, o cara em 14 minutos, 12 minutos, foi logo consolidada uma demissão de um vestiário quente. E aí agora o Vascaíno, quem que fica? O Vascaíno. A pergunta que fica... Porque o Ramon fica triste, lamentou lá e foi embora, né? O Barbieri já foi embora e todo mundo vai embora. E quem que fica? A pergunta que fica é, como motivar os jogadores nesse momento tão conturbado? Pois é, Vene. Porque se a gente fica levantando essa bola, debatendo o momento ruim do Vasco, imagina internamente os jogadores conversando entre eles. Isso é um trabalho para o Rafael Paiva e um trabalho extremamente difícil de tentar motivar esses atletas a fazer o Vasco sair do buraco, porque o Vasco está no buraco atualmente. Ontem o Pedrosa trouxe aqui algumas informações. Não tem patrocínio máster, não tem diretor... Quer dizer, agora tem diretor técnico. Depois de um mês. Depois de um mês. Não tem técnico. Então, assim... Não tem aumento de sócios... O Vasco, dos clubes cariocas, é o quarto time na lista de sócios torcedores do Rio de Janeiro. O Vasco tem mais torcida do que Fluminense e Botafogo. Muito mais torcida. É um absurdo um time que tem 15 milhões de torcedores, só ter 45 mil sócios torcedores. Agora, Pedrosa, eu queria... Mas também não é para menos. Não. O torcedor é bom, mas o que eu estou te falando é. Eu entendo. Isso é reflexo da incompetência do futebol. Eu queria levantar uma bola aqui. De repente, você tem até a resposta sobre isso. Vamos lá. Eles fizeram um teste com o Paella no jogo contra o Criciúma. Um jogo em casa, em São Januário. Não seria o ideal, entre as, preservar o Paella já pensando para esse jogo? Porque, na minha opinião, esse jogo contra o Fortaleza é muito mais importante que o jogo contra o Criciúma. É, mas eu acho que no caso do Paella, ele não vai nem num teste e nem de poupar ou não. Ele, fisiologicamente, ele precisa, às vezes, imediatamente ser testado para ver o quanto ele consegue, entendeu? Entendeu como ele estava se sentindo. Ele viajou para a Fortaleza para ser poupado fisicamente. O teste contra o Criciúma foi levado em consideração, segundo as pessoas que eu escutei, é gramado bom, que ele já está acostumado. Jogaria só um tempo. Jogo tranquilo, teoricamente, em São Januário deveria ser, né? E não foi. Então, você viajar para a Fortaleza, num jogo que vai ser complicado, que o Fortaleza vai atacar o tempo inteiro, e que provavelmente ele nem seria titular nessa partida, porque o Vasco teria uma postura mais defensiva, preferiram preservar ele aqui. E ele, depois de jogar contra o Criciúma, pensou, eu não estou 100%. Ele não se sentiu 100%. Então, por isso que ele não foi viajar para a Fortaleza. Boa tarde aí para o povo que está chegando lá do Flinco. Só para resumir, tá? Hoje saiu o balanço do Vasco da Gama. E aí o balanço do Vasco da Gama é alarmante. É alarmante. Tudo que a gente falou aqui, as decisões erradas no futebol, a troca de rota que aconteceu no meio da temporada passada, de você precisar gastar mais dinheiro, contratar jogadores, mudar a comissão técnica, e todos os erros que o Vasco vem cometendo dentro do futebol impactaram diretamente o balanço. E o balanço é alarmante. Um dos pareceres dentro do balanço de uma empresa que fez a auditoria sem viés é de que o Vasco hoje é insuficiente operacionalmente com os próprios recursos. Depende dos recursos da 777 e esses recursos em algum momento vão acabar. Em 2025 eles acabam. O Vasco só pagou 60 milhões de reais de dívida líquida. Isso é muito pouco para um time que se constituiu o SAF em 2022 e que vem tendo os resultados que tem. E como o Vene trouxe aqui, não tem patrocínio, não cresce sócio-torcedor, o clube para em todas as fases das competições nacionais, não participa de competições internacionais, e mais uma vez, só gasta dinheiro e continua brigando para não cair. Só para ter uma noção, a galera, o Botafogo era o clube que mais devia, né? Um bilhão. Exato. E hoje o Botafogo tem uma dívida de 400 e alguma coisinha milhões. Exato. Está caminhando, e muito já negociadas, tá? Está caminhando para conseguir o sonho que o Flamengo e alguns outros clubes têm, que é não ter esse problema com dívidas, né? Equalizar tudo isso e você começar a ter um futebol num fluxo em que você recebe e você lucra. Isso é muito raro no futebol brasileiro, né? Ser autossustentável. Exatamente. Não depender apenas do aporte do investidor. Perfeito. E além disso tudo, o que o Botafogo fez? Mesmo com o que aconteceu ano passado, o Botafogo vem disputando títulos. O Botafogo está na Libertadores. Claro que o Botafogo tem quase um ano aí à frente do Vasco da Gama, né? Esse processo de SAF. Sim, isso faz muita diferença. Mas a diferença de uma forma de administração e da outra é gritante. Eu só fico às vezes em dúvida. E a situação pode piorar, porque não é nenhum absurdo a gente pensar aqui que o Vasco será eliminado para o Fortaleza na Copa do Brasil. Financeiramente falando, isso é uma... 3 milhões e meio que você vai receber. Isso é horrível, isso é péssimo. Se não passar. E não continua na competição. Aí ele passa, mais uma vez, a ficar só no Campeonato Brasileiro, né? Você só tem uma frente para você tentar alguma coisa. E, consequentemente, aumenta a pressão em cima do Brasileiro. E quando aumenta a pressão, muitos jogadores não aguentam essa pressão. Jogando, inclusive, em São Januário. Então, assim, o cenário ano passado pode se repetir esse ano. Sendo trágico. E tudo isso sem técnico. Gente, olha... É isso aí, torcedor Vasco aí. Na verdade, é que o Vasco está muito bagunçado. Não só no setor financeiro, né? Quanto ali de contratação, setor de... De trabalho do técnico, área técnica. Está uma bagunça geral no Vasco. Assim, tem que começar a resolver um de cada vez. E, para mim, agora, o mais importante é resolver dentro de campo. Eu preciso achar um técnico que chegue no Vasco, né? Por um custo-benefício menor, logicamente. Mas que consiga entregar um bom trabalho. Estão falando muito do Paulo Pesolano, que é o favorito da diretoria vascaína para assumir. Se for o Paulo Pesolano, fez um excelente trabalho no Cruzeiro. Não acompanhei o trabalho dele lá no time espanhol do Ronaldo. Mas no Cruzeiro, na época, ele foi demitido por conta de sequências de resultados ruins. Então, assim, mas ele fez um excelente trabalho. Livrou o Cruzeiro do rebaixamento. O Cruzeiro tinha subido. Então, assim, o Paulo Pesolano é um nome que agrada, cara. Não é aquele nome que vai pensar assim, nossa, vai levantar o Vasco, o Vasco vai ficar mais organizado, vai ficar um timaço. Não. É um técnico que consegue organizar um pouquinho a casinha ali. Lembrando que o Vasco precisa contratar jogadores. O Vasco precisa de um investimento maior, da 777. E, pelo jeito, não vai ter esse investimento. Então, o treinador que assumir ali vai ter que fazer milagre com o time que tem. Isso já é muito ruim. Que a cobrança, principalmente por ser um time grande, como o Vasco é, tem uma torcida gigantesca. A cobrança é muito maior. Aí você tem um time ruim, você não consegue trabalhar direito. A pressão, então, assim, tem que ver se o técnico vai estar disposto a isso também, para contratar aqui e daqui a um mês ser demitido. Então, é isso, pessoal. As últimas do Vasco foi essa. O jogo contra o Fortaleza hoje é duríssimo. O Fortaleza viveu um excelente momento. Goleou o Boca Juniors aí. E, em sua casa, eles são favoritismos. Tem o seu favoritismo. Então, o Vasco tem que entrar com o pé no chão, confiante. Não pode cometer erros. E se cometer erros contra o Fortaleza na própria casa, é crucial. Pode sofrer até goleada ali dentro. Então, assim, o Vasco tem que entrar muito confiante, esquecer esses problemas de extracampo e focar ali dentro da partida. É isso aí, torcedor Vascaína. Agradeço a vocês pela companhia. Desde já agradeço. Valeu.